Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Honor V10, então bora para o vídeo. O Honor V10 é fabricado pelo Huawei e roda no Android 9.0. O link dele está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Sua tela possui 5.99 polegadas de resolução 2160x1080, tecnologia IPS. Proteção não foi especificado em nenhum tipo e o PPI-403. Seu processador, o Kirin 970, fabricado pela própria Huawei, com oito núcleos, quatro de 2.36 e quatro de 1.84 GHz. A GPU é a Amari G72 MP12. Suas câmeras não tiveram as fabricantes especificadas, mas a traseira possui 16 megapixels e uma auxiliar de 20 e a frontal possui 3 megapixels. Vale lembrar que somente a traseira possui o flash e ela grava em 4K a 30 fps. Ele possui suas versões com 4 GB de RAM e 64 GB de memória interna ou 6 GB de RAM e 128 GB de memória interna. O tipo DDR4, uma frequência de 1833 MHz, memória interna é expansível até 256 GB. Ele possui espaço para dois chips, um chip e um cartão microSD, Bluetooth 4.2, NFC, Wi-Fi ABGN AC em 2.4 e 5 GHz. Possui GPS e AGPS, GLONASS e Beidou, 4G que funciona no Brasil e entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui sensor de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Sua bateria possui 3.750 mAh fabricada pela Huawei com uma entrada de energia de 5V a 4.5A, possui quick charge e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em alumínio, alto fonte na parte de baixo, disponível nas cores preto, vermelho, ouro e azul e um peso de 172 gramas. Seu valor, próximo ali dos R$ 1.500 nos links da descrição e também no primeiro comentário. Vamos aos seus prós. Primeiro, seu processador, o Kirin 970 é um processador de tops da Huawei, equiparável ali talvez com o Snapdragon 845, depende da situação, um se sai melhor ou outro sai melhor. Mas, além de tudo, é um processador gelado, você não vai ver isso que entrando com facilidade. Pelas imagens que eu vi, suas câmeras também são muito boas. Eu chuto que talvez sejam fabricadas pela própria Huawei. Seu armazenamento, se você for um usuário comum, 64GB vai dar conta, se você é uma pessoa que armazena mais coisas no telefone como eu, recomendo a de 128GB. Sua tela, 2160x1080, além do fato que o IPS da Huawei é impecável. Chega a aparecer uma tela AMOLED, de tanto realce que eles colocam nas cores. Sua memória RAM, 4GB ou 6GB você vai estar muito bem servido. Vai dar pra usar o celular o dia inteiro, sem perceber ele tendo aqueles engasgos de memória RAM acabando. Seu único conto é que ele não tem proteção na tela, isso pode ser um fato chato pra quem gosta de ter aquela proteção a mais. Mas, no final, quem decide é você. Você compraria o Huawei Honor V10? Responde no card ou nos comentários. E vale lembrar que o link dele tá aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Mas, então, foi isso. Se você curtiu o preview do Huawei Honor V10, deixa aquele like, se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupom de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link tá na descrição do vídeo. Mas, foi isso. Valeu, falou e até a próxima.